Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. O elenco do Flamengo se reapresentou no CT Ninho Durubu na manhã desta segunda-feira, para seguir a preparação visando o duelo contra o Cuiabá. A Rascaeta, que realizou uma artroscopia no joelho direito na última quinta-feira, já iniciou o processo de recuperação, o uruguaio voltará aos gramados somente em 2025. Então a Rascaeta inicia já o processo de recuperação visando 2025, já fez o procedimento no joelho direito, graças a Deus agora é recuperação igual o Luiz Araújo, mesma coisa. E a gente tem aí então o Rascaeta sendo preparado para a temporada de 2025. Já fez a parte dele, fez gols importantes na Copa do Brasil, participou dos jogos importantes do Flamengo na Copa do Brasil, jogos decisivos, muito importante ele aí ter participado. A gente sabe que o Rasca aí foi muito bem, muito bem aí nos jogos, quando a gente precisou dele no momento decisivo, então a gente fica muito feliz que ele agora esteja iniciando a recuperação, já visando a temporada de 2025. Olha só, a gente tem aqui uma situação importante para a gente falar com relação ao Hugo Souza, o relógio está correndo, o Corinthians está perdendo o prazo, e só faltam agora 12 dias, 12 dias para o Corinthians fazer o pagamento do Hugo Souza, aqueles 5 milhões de reais, mais ou menos 800 mil euros. O relógio está no tic-tac já, faltam poucos dias aí, 12 dias, e eles têm ainda a questão do Balbuena, do Transferban, eles têm muita coisa para resolver. Vai acontecer o seguinte, do jeito que está caminhando, eles vão perder esse prazo, não vão conseguir contratar o Hugo Souza, e vão ter que tentar chegar no meio termo com o Flamengo, num valor que o Flamengo considere mais justo. O Flamengo não vai facilitar para o Corinthians, e aí eles vão ter que pagar um valor mais justo, até porque o Flamengo tem clubes de fora interessados aí no arqueiro Hugo Souza. O Flamengo vai buscar, de todas as formas, conseguir um valor maior por ele. Pode ser até que ele vá para o Corinthians, não descarto a ida do Hugo Souza para o Corinthians. A questão é, se perderem o prazo, não pagarem à vista, ficar com esse negócio de garantia, o Flamengo pode não aceitar. Flamengo, pô, estiver faltando três dias, eles vierem com garantia e tal, o Flamengo pode falar, não, não vou aceitar essa garantia não. Ganha tempo, acaba o prazo, e aí o Flamengo vai falar, o valor, se vocês quiserem, é tal. Precisa também pegar muito pesado, mas o valor é tal. E aí? Não querem? Beleza. Tem gente lá fora querendo o Hugo Souza. É isso. É simples assim. O prazo está acabando. Se eles conseguirem também, parabéns, eu não estou aqui secando, fazendo nada. Se conseguirem, paciência. O Flamengo, naquele momento, como já foi dito pelo Rodrigo Dunsch ontem, o Flamengo, naquele momento, não tinha plano de utilizar o jogador, emprestou na forma que entendeu que fosse o melhor. Ele foi reaproveitado lá, foi bem, teve falha agora, mostrou um pouco de insegurança, falhou, chutou o chão, mas eles ainda querem contratar o Hugo Souza. Então a gente tem aí também uma situação importante para a gente falar com relação ao Jorge Jesus. Falei de um candidato, do Rodrigo Dunsch, agora a gente fala do Maurício Gomes de Matos e do BAP. O BAP, hoje tem o famoso debate na ESPN. O BAP já falou que tem interesse no retorno do Jorge Jesus. O Gabriel Schiner, que era diretor do Flamengo, fazia toda a logística do clube, é muito amigo do Jorge Jesus, já até conversou com o Jorge Jesus, tem o interesse no retorno do Jorge Jesus. Mas agora o Felipe Luiz está muito bem. Então isso aí está totalmente fora de cogitação, o retorno do Jorge Jesus para assumir o lugar do Felipe. Isso não existe. Felipe, eu até estou confiando que o Felipe pode chegar mais longe, se tornar um baita de um treinador, melhor do mundo até. Então eu daria esse crédito aí total ao Felipe Luiz. mais o Maurício Gomes de Matos. Inclusive, falar para vocês, cara, essa é uma pesquisa hoje que coloca ali todo mundo muito parelho. Eu não gosto de ficar falando de pesquisa, mas apontou ali o Dunsch com uma pequena vantagem na frente, o BAP em segundo e o Maurício em terceiro, mas todo mundo com muita chance, viu? Todo mundo com muita chance. Então a eleição do Flamengo vai ser cabeça a cabeça, voto a voto. Torcedor, o sócio do Flamengo vai ter que ir votar. É importante o sócio do Flamengo ir votar. Olha só, o Maurício Gomes de Matos afirmou que se for presidente do Flamengo, pretende contratar o Jorge Jesus para formar uma dupla com o Felipe Luiz. Falou lá no Charla Podcast, ele quer trazer o Jorge Jesus, mas ele não quer utilizar isso como uma campanha política, ele nem tem contato com o Jorge Jesus, não seja por isso que o Maurício é meu amigo e eu tenho contato com o Jorge Jesus, eu tenho a receita, ele tem a receita. O pessoal gosta de brincar, mas eu converso com o Jorge Jesus, assim como eu converso com o Dorival. E seria um prazer ajudar. Independente de quem for o presidente do Flamengo, se puder ajudar, seria um prazer. E aí, eu achei muito boa essa ideia. A ideia de trazer o Jorge Jesus, e qualquer presidente que ganhar poderia fazer isso, trazer o Jorge Jesus para dirigir o futebol do Flamengo, para ser um coordenador do Departamento de Futebol do Flamengo, junto com o Felipe Luiz. O Felipe continua de técnico, e o Jorge Jesus e a sua equipe vêm para ajudar o Felipe Luiz e para coordenar o Departamento de Futebol, para tornar o Departamento de Futebol mais profissional. Cara, eu achei isso aí fantástico. Fantástico. Olha só, a gente teve aí o Gerson treinando entre os titulares, deve iniciar a partida contra o Uruguai, assim como também a gente tem o Varela, que deve iniciar contra o Brasil, o jogo é Brasil-Uruguai, então a gente tem aí o Gerson, deve ser mantido entre os titulares, está passando bem, já falei mais cedo também que não teve problema nenhum, e a gente tem aí a possibilidade de Gerson e Varela se enfrentarem, devem ser titulares no Brasil e Uruguai. Olha só, o Marcelo Bielsa treinou utilizando o Guidi Armo Varela no time titular, sem a Rascaeta, Dela Cruz e Vinha, que todos lesionados, operados, só o Dela Cruz que não, mas que está se recuperando aí da lesão. E o lateral direito é o único representante do Flamengo na Celeste. A provável escalação do Uruguai, só para a gente ter uma noção, é Rocher, Varela, Josema, Oliveira, Zarate, Valverde, Ugarte, Betancur, Pelistre, o Facundo Pelistre, que já foi cogitado aqui, Darwin Nunes e Araújo. Então, essa é a provável escalação com o Guidi Armo Varela titular. E o Gerson também, a gente sabe que deve ser titular da seleção brasileira com o Dorival Júnior. O provável time do Brasil, olha só, o jogo é nesta terça-feira. Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner, Bruno Guimarães, Gerson e Rafinha, Vini Júnior, Igor Jesus e Savinho. Olha só, trazer uma outra informação também, que o volante Eric Pulgar, o meia Nico de la Cruz e o atacante Luiz Araújo não treinaram junto do restante do elenco nesta segunda-feira. Desta forma, o trio tem grandes chances de não estar à disposição do técnico Felipe Luiz para o confronto com o Cuiabá. Apesar da expectativa que de la Cruz e Luiz Araújo viajassem, não treinaram, informação do Vene Casagrande, e desta forma, o trio tem grandes chances de não estar à disposição do técnico Felipe Luiz. e o duelo com a equipe lá, Cuiabana, vai ser na quarta-feira, às 19h, na Arena Pantanal, partida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente tem uma situação também para a gente comentar aqui, é que o Gabigol, o Gabriel Barbosa, a gente já tem aqui, inclusive, uma matéria que saiu na ESPN, falando sobre o provável jogo de retorno do Gabriel. Segundo eles, da ESPN, o atacante voltará a ser relacionado para os jogos apenas no confronto com o Fortaleza. Vocês estão acompanhando imagens aí do treino do Flamengo, o Gabigol, inclusive, aparece em alguns desses momentos aí que vocês estão vendo, ele está treinando junto do grupo, eles só não estão levando ele, estão afastando ele dos relacionados de jogo, não estão levando ele para as partidas junto com os jogadores e com o Felipe Luiz, mas no treino ele está participando, vocês estão vendo nas imagens, ele está participando. Então, o Gabi foi afastado, logo após o título da Copa do Brasil, ele não foi relacionado para o duelo contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão e também não estará à disposição de Felipe Luiz contra o Cuiabá. E ele retorna aos jogos apenas no confronto contra o Fortaleza no dia 26 de novembro na Arena Castelão. Então, o Gabigol volta a ser relacionado segundo a ESPN, informação da ESPN Brasil, o atacante Gabigol voltará a ser relacionado para os jogos apenas no confronto com o Fortaleza no dia 26 de novembro na Arena Castelão. Vale destacar que o Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final desse ano e vem treinando, então, como eu mostrei as imagens normalmente no CT Ninho do Urubu. Ok? Então, às oito horas agora tem o debate eleitoral. A gente já falou que é um momento conturbado no Flamengo, muita disputa, muita loucura, mas a gente espera que quem ganhar possa continuar esse belíssimo trabalho de administração que o Flamengo tem desde 2013. Foram muitas gestões que fizeram um trabalho bacana de recuperação do Flamengo. É isso, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!